11h51, ontem nós mostramos a manifestação dos moradores de Marilândia que pediram mais segurança lá no distrito. No último fim de semana teve uma arrastão em Marilândia e a população ficou revoltada e com toda razão. E ontem à tarde foram divulgadas as imagens de um desses crimes. A gente falou sobre o assunto ontem, mas a gente não pode largar o osso porque até então ninguém disse nada com nada. Confirei. Dois bandidos encapuzados entram no bar e exigem os pertences dos clientes. O funcionário que está no caixa é rendido por um dos criminosos, que aponta a arma o tempo todo. O bandido abre a gaveta do caixa e pega todo o dinheiro. Um terceiro ladrão entra no estabelecimento com uma mochila nas mãos. Ele ajuda os comparsas a roubar os pertences das vítimas. Quando estão indo embora, descobrem que um dos clientes é policial militar. Batem nele e o arrastam para fora do estabelecimento com o intuito de roubar a arma. Foi um pânico total. Eu trabalho junto com a minha família, com a minha filha, minha esposa. Tinha muita criança na rua, porque fica na praça, muita família. Então foi um momento de pânico que todo mundo viveu. Além deste estabelecimento, outras casas, pessoas e bares foram roubados. Segundo os moradores, os cinco homens que fizeram o arrastão estavam em uma caminhonete Hilux prata com placas de Divinópolis. Por causa desta sequência de assaltos e pela falta de policiamento no distrito, os moradores de Marilândia protestaram às margens da BR-494. A polícia militar rodoviária impediu que os moradores fechassem a rodovia para manifestar. Segundo os moradores, a sede do subdestacamento da PM em Marilândia fica sempre de portas fechadas. O comandante da PM no distrito esteve no local durante o protesto, mas não aceitou gravar entrevista. Acho uma irresponsabilidade deixar uma comunidade como esta sem policiamento. Acho que essas manifestações é exatamente com esse objetivo, de pedir às autoridades que olhem com mais carinho, com mais atenção, para essa comunidade que está tão vulnerável a esses assaltantes que vêm aqui e fazem o que querem. Faz mesmo. E aí sabe para que serve a polícia lá? Para registrar o boletim de ocorrência. Só para isso. Só para registrar o boletim de ocorrência. Olha o que aconteceu dentro desse bar. Olha o risco que essas pessoas correram. E o pior, quando descobriram que tinha um policial militar lá dentro. E ontem, na entrevista inclusive, o policial disse, Nós não podemos deixar que fechem a rodovia, impedir, de certa forma, o direito de ir e vir das pessoas. E o comandante da polícia, responsável, por lá não quis falar, sabe por quê? Porque veio a ordem do comando. Não fale sobre o assunto. E aí depois veio a nota lá do comando de formiga, e eu tenho a dizer o seguinte para a polícia militar, para os comandantes dessa região, responsáveis por Marilândia. Que triste a cena de vocês. Que pena. Eu fico triste, sabe por quê? Nós estamos aqui todos os dias, defendendo, de certa forma, o direito das pessoas, mas fazendo com que as pessoas sejam parceiras da polícia militar. Que as pessoas confiem na polícia militar. Agora, quando eu vejo mandarem 20 homens para conter uma manifestação legítima, que vocês deveriam apoiar, porque eu sei que vocês não podem falar. porque vem a ordem lá de cima do comando, né? Vocês têm que cumprir ordens, mas vocês sabem da deficiência que existe. E vocês mandam 20 homens para que a população não proteste, não feche uma rodovia. Ah, por que não chega num acordo? Fecha um pouco, faz o protesto de vocês de forma pacífica, isso não vai impedir nada, o direito de ninguém ir e vir. E você, que é cidadão que mora em Marilândia, você tem o seu direito de ir e vir respeitado? Você tem o seu direito de sair, de ir num bar, de ir numa pastelaria, de sentar na praça respeitado? A polícia militar te garante isso? Não garante. Não garante. E essa não é a polícia que nós queremos. Nós queremos uma polícia participativa, nós queremos uma polícia onde a população ajuda. Prova disso? Coloca a imagem aí, Rodrigo. Para a gente ver aqui o que fizeram lá em Marilândia. Não essa, mas lá o quartel, onde funcionava, né? Onde funcionava, que estava jogado às traças, sabe quem reformou? Foi a prefeitura que reformou com a ajuda da população. Sabe pra quê, polícia militar? Pra te dar condições. E não é isso que a população de Marilândia merece, não. A população de Marilândia merece respeito. Divinópolis está aqui colado, mas quem comanda lá a polícia em Marilândia é formiga. Não sei por quê. Será que se pegar um, dois homens e colocar lá numa viatura vai ter muito problema? Ali, ó. Tá vendo? Destacamento. Sabe quem foi que reformou? Essa população que foi lá protestar. Que foi dar condições pra vocês trabalharem e foram tratados desta forma, né? Manda 20. Mas aí quando acontece um arrastão, vai lá registrar a ocorrência e fica por isso mesmo. Aqui, gente, ó. Falei ontem. Nós estamos por aqui.